Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de assistidos do mês, onde eu falo sobre os filmes e séries que eu assisti durante todo um mês. No caso de hoje, o mês de agosto. Inclusive, no assistidos passado, eu tinha falado que talvez esse mês a gente não tivesse um vídeo de assistidos, porque não tinham muitas coisas que eu tava querendo assistir ou ansiosa pra ver, não tinha nenhum lançamento legal que eu quisesse ver no cinema, e até o dia que eu gravei o assistidos de julho, não tinha saído ainda a data que ia lançar a temporada nova de 13 Reasons Why. Então, fora o fato de que eu não tava esperando nada especial para esse mês, agosto também foi o mês que eu lancei o meu novo livro, Eteria. Se vocês não me acompanham ainda no canal e não sabem, eu sou escritora, eu já tenho quatro livros publicados, agora cinco. E além do lançamento de Eteria, eu também lancei os meus outros livros em formato e-book, tanto na Amazon como na Livreria Saraiva. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na caixa de descrição pra vocês conferirem. Vou deixar também o link do meu blog pra vocês acessarem lá e tem todas as informações que vocês precisam saber sobre os meus livros. Então, como agosto era um mês muito cheio pra mim, eu achei que eu não ia dar conta de assistir muita coisa, porém, até que eu assisti bastante coisa, viu? Acho até que eu assisti mais coisa do que em julho. Tá, mas antes de começar a falar sobre os assistidos do mês, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo nesse canal, se vocês gostam de coisas como séries, filmes e livros também, claro. Isso não te custa nada e me ajuda muito. E também aproveita pra ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sai vídeo novo aqui no canal, porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. Tá, então, dito todos esses avisos, vamos aos assistidos do mês. As séries que eu assisti esse mês foram a terceira temporada de 13 Reasons Why, todas as temporadas de Cada Gente Branca e o primeiro episódio de Euphoria. E os filmes que eu vi nesse mês de agosto foram Superação, O Milagre da Fé, A Forma da Água, Descendentes 2 e 3, Como Treinar o Seu Dragão 3 e Turma da Mônica Laços. E vamos lá para as nossas categorias dos assistidos do mês. A primeira categoria é E o Oscar Vai Para... E o meu Oscar, esse mês de agosto, vai para A Forma da Água. Era um filme que eu já imaginava que eu ia gostar, porque eu gosto muito do Guilherme Del Toro, que é o diretor desse filme. E todos os filmes desse diretor tem uma mão muito forte dele, tem uma assinatura muito forte dele ali. Similar aos filmes de Tim Burton, que você consegue identificar rapidamente que é um filme dele. Fora que o Guilherme Del Toro tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o fato dele preferir usar efeitos práticos em vez de CGI. São efeitos que demoram muito mais para envelhecer. O CGI envelhece muito mais rápido, porque a tecnologia avança muito rápido. Então, o CGI acaba envelhecendo também na mesma velocidade que a tecnologia avança, o que não ocorre com os efeitos práticos. E todos os filmes de Guilherme Del Toro têm efeitos práticos incríveis e maravilhosos. E com A Forma da Água não seria diferente. Esse filme é incrível, eu sei que ele já é um filme antigo, mas eu não tinha assistido, eu não tinha tido a oportunidade ainda de assistir. E agora eu consegui finalmente ver, já era um filme que eu queria ver há muito tempo. E uma coisa interessante é que, mesmo o final, parecendo um pouco ali com O Labirinto do Fauno, que é um outro filme do Guilherme Del Toro, eu me surpreendi muito com o final, não é o que eu esperava total. Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não quero dar spoiler. Se você ainda não assistiu A Forma da Água, vá assistir. Simplesmente vá assistir, porque esse filme é incrível. A segunda categoria do assistidos é série do mês. E aqui eu tenho duas séries. Na verdade, uma menção honrosa e realmente a série do mês. A menção honrosa, como não poderia deixar de ser, é o final de The Handmaid's Tale. Na verdade, da terceira temporada de The Handmaid's Tale, que foi um final maravilhoso de tirar o fôlego. Um final incrível, digno dessa série. Mas eu não vou me alongar muito falando sobre The Handmaid's Tale, porque eu fiz um vídeo só falando da terceira temporada da série. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nos cards, para vocês conferirem depois de ver esse vídeo aqui dos assistidos, claro. E a minha série deste mês, de fato, é Cara Gente Branca. Essa é uma série que já estava na minha lista da Netflix há algum tempo, mas eu nunca tinha parado para ver, de fato. E eu achei essa série maravilhosa. Eu chorei em vários momentos. Eu fiquei com o coração apertado em vários momentos. É uma série que te faz pensar muito sobre várias questões que são importantes serem colocadas em discussão e em foco. Então, eu acho que é uma série muito importante para todo mundo ver. É uma série que trata de assuntos muito sérios e muito complexos, mas tem um tom de comédia, que acaba deixando ela bem mais dinâmica e bem mais fácil de você assistir vários episódios em sequência. A série tem um foco muito forte em questões raciais, em discussões dessas questões raciais, mas sem deixar de lado outras questões e outros pontos que são muito importantes serem discutidos. Enfim, eu recomendo muito, muito, muito essa série. Ela é maravilhosa. A terceira categoria dos assistidos do mês é Queria Nem Ter Visto. E essa categoria vai ficar vazia esse mês. Mais uma vez, se eu não me engano, porque eu acho que no mês passado, no assistido de julho, também foi uma categoria que ficou vazia. Mas esse mês de agosto, eu assisti muitas coisas legais, muitas coisas que eu gostei muito, coisas que eu gostei mais e outras que eu gostei um pouco menos. Mas todas elas me acrescentaram muito e eu não senti como se eu estivesse perdendo tempo. Então, nenhum dos filmes e séries que eu assisti esse mês dá pra colocar nessa categoria. Sendo assim, vamos passar para a categoria 4, que é Não Dava Nada, Mas Amei. E nessa categoria, eu preciso falar de descendentes. Tanto o filme 2 como o filme 3, mas principalmente o 3, porque foi o que eu gostei mais. Eu assisti esses dois filmes esse mês, meio que em sequência, eu assisti um em um dia e o outro no outro dia. O primeiro filme de descendentes, eu já tinha visto há bastante tempo, logo quando lançou. Só que daí depois eu não assisti o 2 e lançou o 3 agora e eu fiquei curiosa pra ver. E aí eu assisti o 2 pra poder ver o 3. E olha, eu me surpreendi muito positivamente. O primeiro eu tinha gostado, mas não tinha sido aquela coisa... que eu tinha amado. E aí quando eu fui ver o 2 e o 3, eu já fui esperando uma coisa bem mais ou menos, mas eu acabei que eu amei esses filmes. Eu achei muito legal que a história melhorou muito, que os personagens cresceram bastante. Eu amo as coreografias e eu achei as músicas de descendentes incríveis. E estava eu de boa assistindo o filme 2 de descendentes. E aí eu descobri simplesmente que a escola que se passa ali, o filme, que se chama Aura Don Prep. Na verdade, é um prédio que fica aqui na cidade onde eu moro do Canadá. É um prédio que pertence a uma universidade, se chama Hatley Castle. E esse lugar realmente é cenário de vários filmes. Então, a mansão do Professor Xavier, que aparece em X-Men e Deadpool, é lá. A mansão do Oliver Queen de Arrow também é gravado lá. Na verdade, aqui no Canadá existem vários lugares que são locações para filmes que a gente, inclusive, acha que, sei lá, são passados em Nova York ou em algumas cidades dos Estados Unidos. E, na verdade, é tudo gravado aqui no Canadá. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses filmes que são gravados por aqui. E tem vários filmes extremamente conhecidos que eu tenho certeza que você não imaginava que eram gravados aqui no Canadá. Vou deixar esse vídeo para vocês aqui em cima nos cards, para vocês conferirem. A quinta categoria dos assistidos é Comecei a ver, mas parei. E aqui nessa categoria nós temos a série Euphoria, que eu vi só o primeiro episódio, como eu falei lá no início do vídeo para vocês. E, basicamente, não é que eu parei de ver a série, eu pretendo continuar. Mas, como ela é uma série muito densa, muito pesada, ela trata de assuntos muito... tensos. Eu realmente preciso de um tempo maior para conseguir ver um episódio e digerir tudo com calma. Então, eu acho que realmente vai demorar para eu conseguir terminar a primeira temporada. Sexta categoria, Atendeu às Expectativas. E aqui eu tenho um filme e uma série para falar. O filme é Turma da Mônica Laços, que é um filme que eu estava muito, muito, muito ansiosa para ver. E minhas expectativas estavam altíssimas para esse filme, porque eu sempre li as histórias da Turma da Mônica quando eu era criança. Eu adorava ir na banca de jornal, comprar as revistinhas. Então, eu realmente estava com as expectativas muito altas para esse filme. E Turma da Mônica Laços atingiu todas elas. É um filme muito lindo, que a gente sente que foi feito com muito carinho. É um filme que traz demais a nostalgia. E que todas as decisões técnicas do filme, você percebe que foram muito acertadas, sabe? Realmente, é um filme com uma qualidade muito grande. E eu realmente espero que façam outros live actions da Turma da Mônica, porque, sério, esse filme ficou muito incrível. Eu chorei muito em vários momentos, me emocionei demais. Então, assim, já quero o 2. E a série que eu vou colocar aqui nessa categoria, ela está aqui, mas por um motivo um pouco diferente. Minhas expectativas, na verdade, para ela não estavam tão altas, devido à segunda temporada, que eu não achei tão boa quanto a primeira. Eu estou falando da série 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. É uma série que traz temas muito polêmicos, como o suicídio, por exemplo. Eu acho que a primeira temporada teve, sim, os seus problemas, mas a segunda me incomodou muito em diversos aspectos. E um desses aspectos continua na terceira temporada e continuou me incomodando muito, que é o fato da série colocar avisos em vários momentos e em vários lugares. Por exemplo, na hora que você vai entrar lá no perfil da série do Netflix, tem um alerta de gatilho lá. Tem também um aviso logo no início da temporada. E no final de cada episódio, tem lá avisos para que você busque ajuda, mas, ao mesmo tempo que tem todos esses avisos, a série, em todos os momentos, coloca exatamente o oposto disso. Porque, simplesmente, a série acompanha a história de vários adolescentes que não pedem ajuda em nenhum momento para os adultos. No máximo, o que acontece é eles pedirem ajuda para eles mesmos. Então, os adolescentes, eles meio que se ajudam em alguns momentos da série, mas ninguém procura ajuda dos pais, ninguém procura ajuda de especialistas. E isso me incomoda demais nessa série. Porque, para mim, isso funciona da mesma maneira que, por exemplo, você fala para o seu filho Oh, filho, ler é importante, livros são bons. Mas aí, o que você faz se você não ler? E é comprovado que se aprende mais com exemplos do que com falas. Então, a série coloca a todo momento avisos e falas, mas mostra, ou seja, dá exemplos do oposto. Então, assim, isso realmente, para mim, é algo extremamente problemático. Fora isso, quando eu assisti a toda a temporada, eu fiz até maratona, inclusive, eu tinha gostado dessa terceira temporada com uma ou outra ressalva. Porém, quanto mais eu pensava sobre a série, menos eu gostava dela. Porque eu comecei a achar diversos problemas. Desde problemas com personagens, até problemas com a própria narrativa. Eu achei essa temporada muitíssimo confusa. Eles tentam fazer diferenciações de flashbacks do que está acontecendo no tempo real por meio da fotografia, mas não fica legal. Não fica claro, continua muito confuso. E tem horas que você simplesmente não sabe se aquilo está acontecendo no presente, no passado. Só para terminar de falar dessa série, Outra coisa que me incomodou muito, muito, muito mesmo foi a resolução da terceira temporada. Alerta de spoiler, se você não assistiu ainda a terceira temporada de 13 Reasons Why, se você não terminou a temporada, eu vou deixar aqui na tela um aviso de spoiler para você mutar o vídeo até o momento em que ele desaparecer. Tá, então, para começar, eu não gostei que foi o Alex que matou o Bryce. Para falar bem a verdade, eu não gostei do arco do Alex nessa temporada, eu achei muitíssimo mal executado. E, mais uma vez, confuso. Porque uma hora ele está odiando o Bryce e outra hora ele está saindo com o Bryce para festas. Enfim, mas além disso, eu também não gostei de como foi feita a morte do Bryce. Eu acho realmente que eles poderiam ter feito de uma forma que não fosse algo proposital. Eles poderiam muito bem ter feito como se fosse um acidente. O Alex tentava ajudar o Bryce e daí o Bryce começava a falar um monte de coisa. E aí, ele estava muito perto ali daquela corrente e o Alex poderia simplesmente ter se desequilibrado ou algo do tipo, até porque ele estava com aquele problema ainda na perna. E aí, nesse momento, o Bryce poderia ter caído na água e como ele estava todo machucado e aí a perna dele ali estava quebrada, então, ele morreria dessa forma. Mas de uma forma acidental e não de uma forma proposital. porque eu, sinceramente, me incomodei bastante com isso ter acontecido dessa forma. A sétima categoria dos nossos assistidos é Tinha altas expectativas, mas não chegou lá. E essa também é uma categoria que ficará vazia esse mês de agosto, então, vamos passar para a oitava categoria, que é O Que Vem Por Aí. E para setembro, também não tem muitas coisas que eu queira assistir. Dá para estrear a segunda temporada de Titãs, que é uma série que eu estou bem ansiosa para ver. E agora, no final de agosto, estreou a segunda temporada de The Ciner na Netflix, pelo menos aqui na Netflix Canadá, só entrou agora. Eu não sei se essa série já tinha entrado no catálogo da Netflix Brasil ou se ainda não entrou, no caso, a segunda temporada, mas entrou agora aqui para mim, no final de agosto. Então, é algo que eu estou querendo muito ver. Mas eu acho que são só essas duas, eu acho que não tem mais nada aí que pelo menos está para estrear, que eu saiba. Mas quando chegar em outubro, eu acho que esse meu assistidos do mês vai dar uma recheada, porque outubro, novembro e dezembro tem muitas coisas que eu quero ver. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não está mais avisando todo mundo. E deixa nos comentários aqui embaixo o que foi que você assistiu esse mês de agosto. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Que bom que você ficou até o final. Está gostando do meu conteúdo? Então, se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu gosto muito e te indico para assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita para se inscrever aqui no canal também clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim! Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!